Se inscreva no nosso canal, aqui é o Pedro Germer, galera Me segue no Instagram e no Facebook Hoje a gente vai jogar Minecraft, tá? Meu amigo Augusto também tá gravando, tá? Daí a gente vai colocar ali, tá? Vamo lá! Pedro, não é que você aperta o meu espelho? Tá brincado Que a gente não sei se lembrar Vamo lá! É só o de um de um milagro e já cai Ai, ai, ai O que eu acho que eu vou ter que fazer isso? É verdade, cara Galera, a gente já tá indo Você deu um problema técnico ali Tá, deu Vamos lá, Pedro! Gente, me desculpa, você tá dando um problema técnico Eu não sei qual é o problema desse celular Agora tu bateu a cabeça Tá, vamo lá Vai continuar o jogo Aqui, Pedro, olha Eu não sei se é... Aqui é a minha casa, tá, galera? Galera, olha Eu só não sei Tipo assim, olha Eu vou lá pra vocês Eu sou... Eu sou o de cima e ele é o de baixo É Olha como é que eu tô aqui Eu parece... Tá, galera, eu sou youtuber Ele não é, tá? Ele só é câmera Sou câmera Olha como é que eu tô aqui Sou jogador de basquete Não, basquete não é basquete Isso pra mim Eu tava tentando fazer dois mil anos Olha Aqui, ó Eu tô aqui Tomando uma caixachinha Debaixo d'água A gente tá no modo criativo Só pra falar, tá? É, ele já sabe então Porque não podem ver Eles já jogaram a Minecraft Quem já jogou Comenta aí nos comentários É Quem... Vocês têm um... Um... Eu duvido Cinco segundos Até deixar o like Vocês ganham Muito, muito diamante Cem mil diamantes No Free Fire Vai Cinco Quatro Três Dois Um Deixaram o like aí Vão ganhar cinco mil diamantes Depois eu olho Come, Pedro Ó, tem que olhar Eu vou te dizer uma coisa Não dão diamante Para o Augusto, tá? Ele é muito Federico Eu nem jogo Free Fire Olha assim, ó Ele jogava, tá? Eu duvido Você se inscrever no canal Ativar o sininho Só com o nariz Só com o nariz Em cinco segundos Vai, Pedro Póximo vídeo Eu sou o irmão do Robin Que irmão do Robin? Fala tua burro Ô, Augusto Levou uma do teu irmão Fala sério, velho Ok, vou Eu não entendo Meu Deus, eu falo Eu sou irmão do Robin Porque eu tenho a pedra Ah, tá? Rei Davi Ai, cara A gente, cara Rei Agen Eu penso Um youtuber agora Eu sou a câmera Ele é o Co de cabo Caralho Foi o meu de ti mesmo Eu sou Eu sim que eu sou Cara, não sei Eu vou jogar essa coisa aí E morriu Quem gosta aí Comenta nos comentários Do que? Quem gosta de mim? E quem não gosta do Augusto Comenta Cara, nem Comenta Hashtag feio Augusto é um boboca Não comentei E coloque em Hashtag Pedro lindão Cara, não comentei Comenta aí Quem tem namorada Eu tenho Ah, cara Eu também, mano Mas o meu namorado Que nem gosta de tu Ah, viu que Viu que tu fala Mentira, cara Diz-lhe tua mentira Naquela hora Que tu disse Que ela gostava De mim Vai dar a terceira A minha também É da terceira Já que é mais velho Caralho Como que deu aqui Cara Eu não tô batendo Contra o teto Pedro, então Por que tu falou Que ela vai ser de mim Porque tu é um boboca Tá baixo a bateria Do meu celular Tá, minha câmera Tá sem bateria De eu gravar no celular Minha bateria Do celular Também se acabou Olha, pessoal Tipo assim Se acabar a bateria Não se preocupe Porque, ó A gente não deixa De um vídeo Tá bom Olha Não, o que que um creeper Tá fazendo bem Na minha casa Olha aqui, ó Pedro Você vai sair da tua casa E olha pra minha mansão Não, a linda Só Não Espera um progo Aqui, ó Um progo Espera um progo Olha, galera Eu vou mostrar Como que é meu carinha É Aqui, ó Aqui, ó Dança funk Dança funk Dança funk 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 Dança funk Ele tá Ele tá bêbado Tá, gente Ninguém falou Com ele Eu queria ter um canal No YouTube Eu gosto É muito vergonhoso Mas eu sou um cara Pedro, olha pra mim Aqui em cima Mas tu é meu fô, né Cara, eu sou teu fô Mas Eu te conheço, cara Eu nunca fui teu fô Só quando tu compra aquele carinha pra mim no Free Fire Aquelas roupinhas Isso foi muito antigamente É a primeira vez que eu dormi aqui, eu acho Não, eu tava guardando Eu ia Eu te dei aquilo de presente Daí depois tu coletou ele junto Eu te dei de presente Entendeu? Entendeu? Olha aqui Minha gata Um gatinho diamante Daí Eu te dei Quer que eu te dou um Miguel Se tu jogar de novo Não sei Olha Mas, gente Eu sou bêbado aqui no Minecraft Não me levem a mal Tá, mano Tem um creeper aqui de visita Tá, gente? Gente, olha como que minha mansão Ali Eu sou de cima e ele é o de baixo Tá? Só pra vocês se lembrarem de novo Argo, argo